Bom, acho que foi. Dá um minutinho. Boa tarde. Boa tarde. Tudo ótimo. Tudo bem? Espera aí que eu estou. Graças a Deus. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Estou só abrindo aqui. Vamos lá. Acho que ele está transportando. Que estranho, né? Ai, gente, olha, eu já falei para as outras, né? A Thaís não está, então... Hoje é por minha conta e risco. Deixa eu só levantar esse PPT aqui, ó. Dá para vocês verem essa tela? Ainda não subiu a tela, ainda não. Não subiu? Tá. Para mim, parece que já subiu. Agora sim. Que beleza. Agora... Vamos lá. Clica na... Espera aí, eu só estou voltando aqui. Espera só um pouquinho, Diego. Eu acho que eu tenho que ir até o fim, porque para mim ficou... Todas as telas. Ai, agora voltou. Espera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Ele está carregando. Eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui dentro do próprio... O Tim, está vendo? Não, não subiu ainda. Espera aí. Deixa eu tentar aqui de novo. Deixa eu voltar lá. É estranho, porque eu não queria... Eu não precisava baixar ele aqui dentro do Teams. Eu queria só usar ele. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Nós estou aqui. Montei a mesa ali para brincar dele. Aqui, para mim, ele está carregando. Eu acho que ele vai... Ele está... Está carregando dentro do próprio Teams. Estão vendo a minha tela? Sim. Para mim, agora foi, né? Isso. Gente, acho que alguém está com o áudio aberto. Agora subiu. Subiu, né? Ufa! Minha câmera está aberta. Está, né? Pelo que eu... Ótimo. Está aqui, ó. Estou com a câmera aberta. Bom, vamos lá. Bom, acho que foi. Bem-vindo a todos, professores. Há mais um ATPC da Educação Especial. Hoje é dia 8 de julho. O nosso último ATPC desse primeiro semestre de 2021. O tempo passa rápido, né? Já foi o nosso primeiro semestre. Voou. O tempo tem passado muito rápido. Então, esse ATPC, nós vamos tratar de competências socioemocionais. Eu trouxe como convidado o professor Diego e o nosso intérprete de Libras, o Magnum. Nossa pauta de hoje, nós vamos falar das competências socioemocionais, as cinco macrocompetências socioemocionais, momentos de reflexão dos temas abordados, troca de experiências socioemocionais. O que a gente pretende? Qual foi a nossa ideia quando a gente começou a criar esse ATPC? De uma troca de experiências mesmo. Esse ATPC não gostaria de só eu e o Diego ficar conversando. Gostaria muito da participação de vocês. Porque, assim, nós estamos em meio a uma pandemia, tem sido momentos difíceis para nós, professores, para os nossos pais, para os pais dos alunos que nós atendemos e para os próprios alunos. Então, eu acho que nesse momento, nesse ATPC, o quanto mais experiência trocarmos, mais a gente poder compartilhar as nossas experiências, será melhor para todos nós. E, para começar, eu já trouxe logo um texto para começar a estigar a nossa formação de hoje. Então, uma boa formação para todo mundo e não encarem como uma formação, mas sim como uma troca de experiências. O nosso objetivo hoje é trocar experiências, porque tem sido um momento difícil para todos nós. Então, eu acho que a gente pode nos... podemos dar as mãos e tentar passar por esse momento, por essa turbulência, juntos. Então, eu trouxe esse texto. Paciência na turbulência, sabedoria na travessia. É de Mário Sérgio Cortella. Hoje, também fiz um convite especial para o nosso intérprete de Libras, o Magno, para que ele possa fazer a interpretação para a língua brasileira de sinais desse texto. Então, para ser mais inclusivo ainda, vou fazer a minha audiodescrição, que se possivelmente nós tivermos um professor ou um aluno que tenha baixa visão ou que seja cego, também possa estar participando desse ATPC inclusivo. Bom, eu tenho a pele branca, meus olhos são castanhos, eu uso um óculos de armação vermelha, meu cabelo é curto, uso franja. No momento, não estou de máscara, porque estou na minha casa. Estou usando um fone de ouvido com microfone para melhor poder conversar com vocês. A minha roupa, eu estou com uma jaqueta preta e uma blusa vermelha por baixo. Estou sentada em uma cadeira e o fundo é branco. Agora o nosso intérprete de Libras, Magno. O Magno, abre aí a câmera para eu poder te descrever. Vamos descrever o nosso intérprete de Libras. Ele, Magno, abre a câmera. Acho que... Eu estou sentado, na cadeira almofadada, minha pele... Eu não... Ótimo. Então, vou começar a leitura desse texto. E seja um delay para todos nós. Gosto muito do que um dia um britânico, Beda, o venerável, escreveu lá no século VIII. Há três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe. Não praticar o que se ensina. Não perguntar o que se ignora. Por isso, uma carreira a ser turbinada exige a capacidade de ensinar o que se sabe. Isto é, ter permeabilidade e ser reconhecido como alguém que reparte competências, de modo a fortalecer a equipe e demonstrar ambição. Querer mais, em vez de ganância. Querer só para si, a qualquer custo. É necessário também praticar o que se ensina de forma a deixar clara a coerência de postura, o equilíbrio entre o dito e o feito e a disposição para assumir com segurança aquilo que adota como correto. Por fim, o mais importante é perguntar o que se ignora, pois corre perigo aquele que não demonstra constante estado de atenção em vez de estado de tensão para ampliar capacidades e assumir a humildade sem subverviência de compreender e viver aquilo que Sócrates, na Grécia clássica, nos advertiu. Não sei que nada sei, ou seja, só sei que nada sei por inteiro. Só sei que nada sei que só eu sabia. Só sei que nada sei que não possa ainda vir a saber. Afinal, os projetos e metas em qualquer organização são apenas um horizonte que funciona especialmente para sinalizar quais são as possibilidades e limites de progressão. No entanto, horizontes não são obstáculos e sim fronteiras. A performance, o fazer, carreira exige atitude e iniciativa. Por isso, é um fazer em vez de um receber. Construir o equilíbrio entre intenções e condições é prioritário, sempre lembrando que o equilíbrio precisa ser em movimento, como o de uma bicicleta, sem se confortar com o sedutor e falso equilíbrio que se imagina atingir na imobilidade. Assim, caminhamos para o futuro com propósito, esforço e alegria, sabendo que ciladas e sobressaltos exigem de nós paciência na turbulência e sabedoria na travessia. Espera só um minutinho para eu voltar. Espera só um minutinho. Nossa, agora consegui voltar. Achei, ok. Consegui voltar. Gente, hoje está meio travando aqui, desculpa, tá? Magdo, muito obrigada pela sua transcrição para a língua brasileira de sinais. Esse texto, acho que fica assim como uma reflexão para todos nós. Como eu falei, estamos num momento de pandemia, uma possível volta agora em agosto, segundo o decreto, precisamos ver o municipal. Então, esse ATPC a gente elaborou com muito carinho, pensando nessas competências socioemocionais de uma forma que a gente possa estar mais equilibrado para essa possível volta. peraí, deixa eu só continuar aqui, ó. E aí eu vou, vou discorrer agora o nosso ATPC. Bom, só um minutinho. Aqui, estamos aqui no PPT, sim, competências socioemocionais. É fato que as escolas não podem mais trabalhar apenas os conteúdos das disciplinas. Hoje, temos que ter um olhar mais holístico da formação integral do ser humano, levando em consideração as competências socioemocionais. Se trata de um conjunto de habilidades que, quando devidamente treinadas e desenvolvidas, não contribui com os aspectos individuais e aspectos sociais das pessoas. Dessa forma, as pessoas vão se sentir motivadas a desenvolver suas potencialidades. ocorrerá uma interação pessoal e interpessoal. Levi Vigotes, esse nome é complicado, né? Levi Vigotes, afirma que a interação do indivíduo com o meio social estabelece o desenvolvimento humano. O ambiente onde o aluno está inserido contribui na formação dos pensamentos e os sentimentos, que influenciam diretamente na maneira de se comportar, agir de frente aos desafios e situações do cotidiano. Então, aqui a gente vai voltar também a falar um pouquinho, quando a gente pensa nesse ponto do desenvolvimento, de onde o aluno está inserido, precisamos ter bem claro que estamos em meio à pandemia. Então, nós vamos voltar em agosto, precisamos ter muita cautela com os nossos alunos. Muitos perderam família, perderam pai, mãe, outros tiveram amigos, nós mesmos tivemos professores da educação especial que nos deixou muito abalados a perca desses professores. Então, as competências socioemocionais é para o aluno, mas é muito para nós professores, porque nós ainda damos apoio aos pais e aos nossos alunos. E nós somos procurados a todo tempo como uma base forte, e não é sempre assim. Eu concordo muito que tem momentos que nós estamos abalados. Então, nós também estamos no meio dessa pandemia, todos nós precisamos manter um pouco de discernimento. Próximo, agora é o oito. Só um minutinho. Como comentei anteriormente, o desenvolvimento intelectual, ele é muito importante, lógico. Porém, a aquisição de conhecimento nas áreas ligadas aos relacionamentos, à convivência, à interação social, ela se faz necessária para a formação de um ser integral. Aqui eu trouxe um vídeo que é do Instituto Ayrton Senna, e ela vai explicar também um pouquinho dessa formação integral dos nossos alunos e nossa também professores. Peraí, só uma dúvida. O áudio está saindo? Sim, está saindo. O áudio está saindo, mas o PPT, ele continua naquela imagem de ATPC, competências socioemocionais. Ele não mudou. Não sei se era isso mesmo, a intenção. É isso. De mais alguém está travado. O seu está rodando. Diego, você está vendo a... Oi, eu estou com o PPT, porque eu estou conseguindo mexer nele aqui, no meu, né? Mas eu não estou conseguindo acompanhar o seu, não, porque está em branco. O meu está travado também. Está travado? Eu não estou vendo. Só que está naquela imagem, ATPC, competências socioemocionais. Em nenhum momento, o meu, pelo menos, não saiu. Certo. Espera aí, eu vou tentar colocar no modo apresentação, gente, só que aí eu não consigo ver mais minha tela. Vamos ver se melhora. Deixa eu ver. Peraí, ó. Agora chegou no vídeo, ó. E agora, Thaís? Então, agora foi? Não, não foi não, Aline. Para mim, continua a mesma coisa, a mesma telinha. Tá, ATPC, competências socioemocionais, também apareceu agora. Apareceu. Nossa, só lá... Que beleza, né? E agora... E se você projetar, Diego... Para mim, só está aparecendo a Alexandra. É, eu vou... Vai aparecer nem a tela. Eu vou abrir aqui. Peraí, então eu vou fechar o meu e vamos ver se o Diego projetar, quem sabe se no dele vai. Vamos lá. Vamos fazer esse teste. Vamos fazer o teste. Porque para mim, gente, eu estou falando em cima dos PPTs. Eu venho mudando os PPTs e tenho falado em cima deles. Para mim, eu pensei que estava indo normal para vocês. Deixa eu ver... Compartilhar. Deixa eu expandir a tela aqui. Ah, eu acho que agora... Peraí, ó. Eu vou fazer... Tela cheia. É, agora... Sabe o que aconteceu? Eu acho que ele acabou carregando dentro do próprio Teams. Vocês estão vendo? A tela, não. Ó. O texto, por exemplo. Agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo. Agora para mim está passando. Ah, está passando? Está em um momento... Está. Para mim, sim. Agora está passando também. Ah, então ótimo. Então, peraí. Eu vou por aqui. Na verdade, eu já falei esses PPTs das competências socioemocionais. Aí eu cheguei no vídeo. Vamos ver se ele vai aceitar. Deixa eu ver. Ah, tá. O vídeo, ele não carregou, ó. É, está numa... Está na... Modelo organização. As marcas, sim. Tem um vídeo antes. Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Se vai... Ah, não. Eu acho que ele não vai aceitar. Diego, você quer passar o vídeo da fundação? E com a coisa eu volto para cá. Tá. Eu vou compartilhar aqui da minha tela, então. E aí eu vou abrir o vídeo pela... Deixa eu ver aqui. Ó, aí vocês veem se vai aparecer para vocês. Aí eu não sei se... Ó, compartilhar tela. A área de trabalho aqui. Compartilhou? Está passando o Dalê ainda, Diego. Está assim, ó. Espera aí. Eu acho que eu tenho que fechar o vídeo, será? Ó, está assim, ó. Cinco macro competências socioemocionais. Aí depois vem modelo organização de competências socioemocionais. Com os lábios. Agora acho que foi. É esse modelo? Agora não apareceu mais nada. Tá. Vou aqui clicar. Aparecendo alguma coisa para vocês agora? Para mim, não. Está aparecendo o Magno e a Alê. É. Eu também estou vendo... Que estranho. Nossa. É sempre assim. Na hora que a gente precisa deles... É complicado, gente. É só Deus mesmo. E agora foi? Foi. Eu estou vendo. Ah, foi. Foi. Agora foi. São socioemocionais, equipe, trabalho, criatividade. Isso. É esse aí mesmo. Ele vai pintar e vai gerar... Vai gerar um vídeo agora. Beleza. Só está carregando aqui. Deixar um instante. Ok. Pronto. Não veio a imagem do vídeo ainda, Diego. Não. Ainda está naquela tela que eu falei. Criatividade, socioeducador. Emocionais, desafios, equipe, trabalho. Nossa, que estranho. Eu quero estar abrindo normal. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar de novo. É aquela coisa, gente. Deixa eu tentar de novo aqui. É. Voltou. É. Voltou para... Não está aparecendo nada. Agora? Não. Agora está aparecendo a tela com a moça. Isso. Esse é o vídeo. Isso. É. Agora está aparecendo. Do Instituto Ayrton Senna, né? Correto. Isso mesmo. É isso mesmo. Beleza. Eu vou desligar meu áudio, gente. Para não atrapalhar. Tá bom. Beijo. Beijo. A moça está sem áudio, Diego. Tá. Ela está mudo, viu? Está mudo. Eita, Jesus. É hoje. É hoje. Espera aí. Deixa eu... Deixa eu pegar lá em ferramentas. Vamos lá. Eu vou clicar aqui novamente. Eu acho que você tem que ir no Teams. E quando você for compartilhar a tela, aí você vai colocar incluir áudio do sistema. Tá. Deixa eu ir lá no Teams. Isso. Na setinha. Tá. Deixa eu ver aqui na setinha. Onde é que está a setinha. É. Uma setinha do lado do microfone. Isso. Claro. Vai incluir som do computador. Estranho que aqui não está aparecendo essa opção. Por exemplo, eu clico aqui. Deixa eu clicar. Eu cliquei no meu. Não sei se vai funcionar. Roda o vídeo para a gente ver. Não. Eu acho que não. Teria que eu estar compartilhando. Eu vou mandar o link para você do vídeo. Pera aí. Gente, vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Isso. Então, ótimo. Então, eu vou tentar abrir ele aqui. Vamos ver se ele vai. Pera só um pouquinho. Tá. Caso ele não for... Pera aí. O começo... Ale, esse vídeo é do YouTube? É. Esse é o CNP. Tem, tem voz. Agora foi. Foi. Opa, então foi. E eu sou responsável aqui no Instituto Herton Senna pelas ações voltadas à educação integral, que é o nosso tema de hoje. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse espaço virtual de trabalho, porque nós somos parceiros de longa data, abrindo caminhos aqui no estado de São Paulo, na rede estadual de São Paulo, em favor da educação integral. E nesses mais de dez anos que nós estamos juntos, nós aprendemos muito. Nós, aqui no Instituto, aprendemos muito com vocês e esperamos que vocês também tenham aprendido bastante conosco. Nós temos muitas formas de entender o que é a educação integral. Existem muitas maneiras de pensar esse conceito. E não é à toa. Esse é um conceito que realmente está sempre em construção, porque pensar, fazer educação integral é sempre uma tentativa de ampliar as fronteiras de qualidade em educação. E as fronteiras de qualidade em educação, elas se movem e se movem com muita rapidez. Educação integral não se confunde com o tempo integral. O tempo integral é o aspecto quantitativo da educação integral, mas a educação integral é o aspecto qualitativo que quer se dar à educação. Ela diz respeito ao tipo de educação que nós oferecemos nas escolas. E uma das características principais da educação integral, do ponto de vista do Instituto Ayrton Senna, que é o ponto de vista que nós vamos trabalhar aqui mais hoje, uma característica que a gente vai enfatizar hoje, é que a educação integral é aquela que busca desenvolver simultaneamente dois tipos de competências, as competências cognitivas e as socioemocionais. Se nós estamos falando de educação integral como aquela que desenvolve dois tipos de competências, em que a escola se propõe a ensinar, não somente aquilo que já é convencional, que a escola ensine, todas aquelas disciplinas da base nacional comum, a história, a geografia, a matemática, o português, a cultura corporal, a arte, tudo que é da base nacional comum, mas estamos falando também de incluir no currículo escolar outros componentes, outros tempos e espaços nesse currículo destinados ao desenvolvimento de outros tipos de competências. Desse ponto de vista, a educação integral propõe quase que uma revolução copernicana na educação, porque aquelas disciplinas da base nacional comum que eram trabalhadas como um fim em si mesmo, passam a ter uma outra função na escola. Todas as mudanças de currículo, de introdução de novos componentes curriculares, de formação de professores, de acompanhamento, de avaliação, tudo que a gente coloca em torno deste currículo ou nesse currículo precisa estar alinhado diretamente ao desenvolvimento dessas competências, sejam elas cognitivas ou socioemocionais. No contexto que nós estamos trabalhando da educação integral, nós vamos chamar de competência a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, valores, habilidades, atitudes e emoções que possam ou que devam ser usadas para resolver problemas, para resolver questões que afetam a vida das pessoas e afetam o seu entorno social. Essa distinção é apenas didática, porque é claro que quando você mobiliza uma competência, coloca uma competência em ação, você coloca em ação as duas facetas da mesma moeda. Nós estamos falando, então, como se fossem glomos da mesma laranja. São competências cognitivas e socioemocionais que, na vida real, caminham juntas. Hoje, a escola privilegia fortemente o desenvolvimento das competências cognitivas. Ela está certa em privilegiar o cognitivo? Obviamente que está certa. Só que existem fatores não cognitivos ou socioemocionais associados à aprendizagem que hoje nós sabemos que precisam ser muito levados em... E nós vamos falar um pouquinho mais disso. Vamos explorar um pouquinho mais disso. Então, desenvolver o cognitivo e o cognitivo associado ao aprendizado, aos saberes que estão presentes nas disciplinas da base nacional comum é bastante importante. Mas é importante também olhar para essa outra faceta das competências, que são essas capacidades que hoje nós sabemos que contam fortemente para a vida futura dos estudantes. A ênfase no desenvolvimento cognitivo, na aprendizagem escolar no sentido mais cognitivo, ela tem por trás uma hipótese. E a hipótese de que a escola forte é aquela que oferece muitos conteúdos. E ela oferece muitos conteúdos porque ela parte de um suposto que o que conta na vida futura das pessoas é o quanto elas têm de conhecimento. Nós chamávamos de ter base, tem que ter conhecimento. Esses conhecimentos são importantes. Mas essa hipótese de que o que conta na vida futura são os conhecimentos está sendo muito revista hoje. Hoje nós temos aí um conjunto de estudiosos, de economistas, de psicólogos, de educadores que já estão gerando evidências muito sólidas e muito fortes de que o que conta na nossa vida quando nós nos tornamos adultos é um conjunto de competências de natureza e socioemocional. competências como a perseverança, a capacidade de estabelecer e perseguir objetivos, a determinação em torno dos seus sonhos, do que você deseja para você mesmo, do que você deseja para a sua comunidade, a capacidade de colaborar, de trabalhar em equipe, a capacidade de se comunicar, a capacidade de se abrir para novas experiências. Todas essas competências têm um valor no momento em que nós fazemos escolhas na vida que é um valor muito superior ao que a gente acumulou de conhecimento. Então, quando um estudante opta por continuar os estudos, ele tem que acionar competências socioemocionais. Quando ele escolhe uma carreira, ele tem que acionar competências socioemocionais. Quando ele ingressa num trabalho e consegue perseverar e continuar nesse trabalho e buscar novas opções e novas oportunidades, ele está acionando competências socioemocionais. Quando ele escolhe um relacionamento pessoal, quando ele escolhe constituir família, quando ele escolhe se envolver ou não em situações de risco, são essas competências que entram em jogo. Elas entram em jogo combinadas com as competências cognitivas, mas são elas que determinam o tipo de escolha que nós fazemos na vida. É por isso, então, que hoje em dia se tem uma clareza muito maior de que cabe à escola e que cabe às famílias, as famílias, mas também à escola, desenvolver esse conjunto de competências chamadas socioemocionais, que são a base forte do que nós chamamos de educação integral. Uma educação, então, capaz de desenvolver amplamente, plenamente, o ser humano, os nossos estudantes. Por conta que uma criança talvez não fosse receber mais sobre isso. Bom, só para confirmar, abriu uma tela com as cinco macrocompetências? Sim, abriu, sim. Ah, então, acho que agora ele resolveu funcionar. Gente, então, esse vídeo, eu acho que ela explora muito bem, né, o que é essas competências socioemocionais, ela dá uma explanação maior para que a gente possa começar a entender que essas competências, se elas começam a ser desenvolvidas lá na educação infantil, é algo que vai, que esse ser humano leva para a vida toda, até a idade adulta, até a velhice. Nesse momento, para trabalhar, nós vamos usar, vamos focar em cinco macrocompetências socioemocionais. Dentro das cinco macrocompetências, nós resolvemos focar em apenas uma microcompetência, porque nós entendemos que seja a mais propícia para esse momento que nós estamos trabalhando. Então, abertura ao novo, amabilidade, a autogestão, o engajamento com os outros e a resiliência emocional. Tem algum comentário? Diego, gostaria de comentar alguma coisa? Estou abrindo aqui só minha câmera rapidinho, que agora ela não quer abrir. Não, vou passar só adiante, Alexandra, os demais PowerPoints aí para poder conversar com o grupo aí para a gente colocar em prática algumas ações. Vou passar aqui, vou passando para você. Coloquei no 11. Está certo. Eu vou ver se eu consigo abrir a câmera aqui. Agora, lá. Deu ruim. Na hora que mais precisa acontece isso. Então, o que a gente sabe, ele ia voltar para casa hoje. A filha dele disse que ele chegou a pouco. Acho que alguém está com o áudio ligado. É, isso mesmo. Tem o áudio ligado. Eu também estou com o controle, porque a gente já ficou desesperada. Está aqui na minha tela. Deixa eu ver se eu consigo silenciar o áudio. Pronto, mas vê se eu deixei você sem áudio, Diego. Não, estou com áudio. É que minha câmera acho que não quer abrir por conta que você tem que permitir. Eu acredito isso. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Vou falando, então. Está ótimo. Vou voltar lá para apresentar o PPT número 1 aqui. Pronto. Certo. Vamos lá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Eu sou o Diego. E gostaria de expor para vocês esse modelo organizativo de competências socioemocionais. Ele é composto de cinco elementos. Nesses cinco elementos, consequentemente, eles são desfragmentados em suas determinadas áreas. Vamos passar para o próximo. Aqui é a abertura ao novo. Nessa situação que a gente se encontra, nessa pandemia, tivemos que abrir essa caixinha que estava guardada dentro das nossas cabeças. essa questão da criatividade, da curiosidade, do interesse. Nada mais concreto hoje do que essa situação de pandemia que aconteceu com a gente. E cada um de vocês, acredito, que teve que se inspirar ou inspirar ações novas, se reinventarem, conforme a situação que se está apresentando no mundo hoje. Vamos lá. Vou pegar, por exemplo, a curiosidade. Vamos lá. O papel do professor hoje... Pode voltar. Eu mudei. Volto. Desculpa. Desculpa. Não, relaxa. A curiosidade... Imagina, o professor tem por obrigação ser curioso para poder engajar as suas atitudes em sala de aula, para poder fazer com que o aluno se torne curioso também. E chegar à imaginação. Quantas crianças hoje estão nos seus lares com os mesmos recursos que a gente está usando tecnológico, mas com as nossas mentes brilhantes conseguimos construir ações com os alunos para poder fortalecer essa questão da criatividade e da imaginação. A questão também do interesse artístico, proporcionar ao aluno, a nós mesmos também, o interesse da questão do novo, da abertura do novo. Conforme pesquisas relatam na Europa, uma criança ou até mesmo jovem exposto numa grande condição de informações positivas, por exemplo, teatro, museu, enfim, ele absorve esse conhecimento e repasse esse conhecimento de uma forma diferenciada. Pode passar, Alexandre, por favor. Eu usei de exemplo, gente, para uma mente criativa, Albert Einstein. Como poderia ser Leonardo da Vinci, como poderia ser também Steve Jobs, mas eu me posiciono ao Albert Einstein devido a essa frase que eu achei tão bonita dele, eu já tinha usado até no meu artigo científico uma vez. A lógica te leva ao ponto A ao ponto B, mas a imaginação te leva para todos os lugares. Aí, em relação à imaginação, ela proporciona a capacidade criativa do indivíduo. A imaginação criativa, ela vem numa ação onde a pessoa, ela se encontra no momento, lúcido, imagina coisas no seu dia a dia e proporcionam invenções, ações criativas às pessoas que estão à sua volta, como o Albert Einstein, por exemplo. Pode passar, Alexandra. Ah, quiser comentar, Alexandra, fique à vontade. Ou qualquer um do grupo também. Isso, é o que eu falei, gente, a ideia, espera só um pouquinho, 14. Se quiser, em qualquer momento, entrar e fazer algum comentário, como o Diego falou, fiquem à vontade. senão a gente vai seguindo, mas qualquer dúvida ou quiser colocar alguma coisa, fazer alguma, alguma explicação, estamos abertos. Peraí, deixa eu só arrastar. Para mim, não aparece, espera só um pouquinho. Bom, aí vamos lá. Aí a gente vai falar de uma outra, outra macro competência, que é a amabilidade. dentro de amabilidade, nós vamos encontrar o respeito, empatia e confiança. Respeito. Gente, respeito é uma competência, como nós comentamos, vem, vai para a vida toda. Se a gente começa lá na educação infantil, tem a sua vida acadêmica, a sua vida, para a vida do adulto, do idoso, o respeito, ele faz parte da nossa vida. É você se portar de maneira com igualdade, tolerância com o seu próximo. Um outro ponto, a gente vai falar da empatia. A empatia é algo, espera só um minutinho, onde que a gente é se colocar no lugar do outro, né? É você, espera aí, ele, ele voltou, espera aí. A empatia é se colocar no lugar do outro e a confiança que é capaz de perceber no outro e perdoar aqueles, espera aí, agora consegui arrastar, ser capaz de perceber com os outros tem boas intenções e de perdoar aqueles que cometem erros, evitar de ser ríspido e categórico e sempre dar uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance em tudo que faz. Às vezes, num primeiro momento, não deu muito certo, mas a gente tem que confiar no nosso próximo, a gente tem que dar sempre uma segunda chance. e dentro dessas micro, nessas micro competências, nós focamos aqui na empatia. Espera aí, só um minutinho que acho que ele está carregando. Está aparecendo? Acho que foi, né? Acho, empatia, foi, que agora para mim apareceu. A empatia é se colocar no lugar do outro e agir com generosidade e considerações. A vida, ela está em suspensão. O ir e vir está restrito. Então, nesse momento, gente, que momentos difíceis, não é? Nós não temos mais a liberdade de ir e vir a hora que quer. Existe às oito da noite, fecha tudo, só vai abrir às seis da manhã, não tem ônibus. Então, está limitado o nosso ir e vir. e é bom porque a gente precisa respeitar essas regras, mas é se colocar no lugar do outro. Tanto que a gente vai voltar, provavelmente, em agosto, iremos voltar com toda a segurança, com empatia com o nosso próximo, respeitar as limitações de cada um, sempre se colocar no lugar do outro. E os pais? Como que os pais podem trabalhar essa competência com os filhos em casa? Então, a gente pode propor para esses pais estabelecer uma rotina de diálogo para conversar sobre as percepções e emoções de cada um. Às vezes, os pais têm muitos que até sentam, muitos não, alguns, né, gente, que sentam com o seu filho e fazem a atividade da escola e acompanham o centro de mídias, mas e as emoções? Eles param para conversar com os filhos? Como essa criança está? Ela tem sentimento? Como ela está se expressando? Ela está conversando? Então, vamos dar uma dica para o pai lá em casa. Pai, lógico, fez atividade com o filho? Conversa um pouco como que está? Ele está triste? Ele está feliz? Como ele está se sentindo? Segundo ponto, é importante escutar atentamente, buscar entender os sentimentos e necessidades, apoiando as crianças, jovens, para que eles se expressem. Nós, na educação especial, atendemos desde o primeiro aninho até a terceira série do ensino médio. Então, muitos aqui, o nosso público é variado, tem crianças do primeiro ano até os jovens, até os adolescentes, mas isso serve para todos, é saber do sentimento, de como eles estão se sentindo, porque é um difícil, é um momento bem complicado para todos. Então, é procurar se sempre com essa empatia se colocar no lugar do outro e aconselhar os pais também a se colocar no lugar dos filhos e ouvi-los. Cada pessoa reage de modo diferente e tem o direito de ser ouvida e acolhida. 17. Para pais e mães com filhos em casa. E nós, professores, a gente falou dos pais e agora nós, professores. Deixa eu só ver como que vai ficar para nós. Ah, está aqui. Agora, ele não quer ficar pequenininho lá no cantinho, não é, Magno? Peraí. Gente, por que ele não diminui isso? Ai, hoje está difícil. Não é isso? Bom, foi. E para nós, professores, que estão lidando com o desafio das aulas à distância, uma boa dica é buscar uma vez ao dia, promover um momento para falar sobre isolamento e como estão se sentindo. Então, às vezes, não é só focar no trabalho, o nosso trabalho é muito importante, nós somos procurados o tempo todo, é o pai, é o aluno, é o coordenador, é o professor do regular, agora é final de bimestre, é muita gente, os nossos celulares, eles não param, o meu não para, o de vocês, eu tenho certeza que não para. Então, tentar, pelo menos, no final do dia, dê o seu horário de trabalho, se desligue mesmo, não tem que atender ninguém fora de horário, no meu caso, eu trabalho das oito às cinco, mas vocês, o meu horário de trabalho é tal, estabeleça regras, não é a todo momento que vocês estão disponíveis, a gente precisa ficar um pouco sozinho, procurar se concentrar, esvaziar a cabeça, para que nós possamos, no dia seguinte, ou então, no segundo período que você for trabalhar, ter um discernimento, uma empatia, e poder estar focado no que for fazer a partir do segundo momento. que tal ao final do dia conversar com um amigo ou parente, esquecer do trabalho, dar risadas e falar coisas boas da vida? Gente, nada melhor do que eu falei, chegou no final do dia, vou bater papo, vou dar risada, aí vou chamar no WhatsApp o meu amigo e conversar, e distrair a cabeça. Final de semana, eu quero, dentro das medidas de segurança, posso ir fazer uma caminhada, eu posso ir, dar uma volta em algum lugar, lógico, máscara, álcool gel, mas procurar passear, dar risadas. E as férias? As férias estão aí, semana que vem não tem ATPC, nós já vamos voltar na próxima semana, já vamos, todos vamos estar de férias, peraí, só um pouquinho, ai meu Deus, todos estaremos de férias, então, gente, período de férias, desliguem mesmo o celular, esquece um pouco, vai no parque, anda descalço, passeia, vai na casa de parentes, dentro do possível, sempre mantendo o distanciamento social, utilizando máscara, utilizando álcool gel, mas vamos viver, vamos ser felizes, vamos desligar do nosso trabalho, e curtir muito bem nossas férias, que começam na próxima sexta-feira. 18, vamos falar da autogestão, Diego, tem algum comentário? Diego, perdeu o áudio agora, será? Será que ele caiu? Espera aí, consigo ver se ele está, não, para mim ele não caiu, Diego, meu áudio deu pau, estou vendo aqui, ele escreveu, gente, desculpa, meu áudio deu pau, só ver aqui nas conversas, olha lá, acho que ele teve algum problema com o áudio dele, olha lá, olha lá, oi, meu áudio deu pau, realmente foi isso que ele escreveu, mas tudo bem, então eu vou continuando aqui, como eu falei, se alguém quiser fazer algum comentário, a gente comenta, a gente para, a gente reflete junto. Autogestão, né, nessa autogestão, nós temos cinco macro competências, o foco, a responsabilidade, determinação, organização, e persistência, e persistência, foco, gente, foco, é tão importante para tudo, porque você, como a gente sempre fala, a gente está fazendo qualquer atividade, nós, professores, precisamos ter foco para desenvolver aquele trabalho que está sendo feito. Oi, voltei, eu acho. Ah, voltou, voltou, estou te ouvindo. Que bom, deu pau no PC aqui, desculpa, pode continuar, Alexandra, depois eu entro. Pode, pode falar, eu estava aqui no foco, vem para a responsabilidade, Diego, te chamei na hora da responsabilidade. É, eu estava tentando, é, da responsabilidade, é isso que cai muito bem agora. Imagina, não, internet, gente, internet é uma coisa apática, porque eu tenho certeza que todos nós temos nossas responsabilidades, procuramos fazer o nosso melhor, só que a internet às vezes não nos ajuda a ter a responsabilidade. Meu Deus do céu, ficamos uns dias aí treinando, trabalhando em cima dos powerpoints, conversando, mas internet é uma coisa que não ajuda muito, estimamente. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, a Alexandra estava comentando a respeito das incompetências, né, relacionadas ao slide da autogestão, né, ela estava comentando, acho que o foco, é algo que é muito interessante, pois, em relação ao nosso dia a dia, a gente tem nossos deveres, nossos afazeres, mas se a gente não manter foco no determinado, a situação que a gente vem a realizar no dia, a gente se dispersa com muita facilidade, né, acaba não desempenhando aquela atividade com, de tal competência, né, existe a questão da responsabilidade, que caiu muito bem agora, pois, quando a gente se pega em algo a fundo e cria-se a questão da responsabilidade, pois, nessa situação, a gente tem que abraçar o que, de fato, qual era o nosso foco, em cima disso vem as responsabilidades, isso no dia a dia cai muito bem, por exemplo, se a gente tem uma sala de aula com a quantidade de alunos, cada um com a sua necessidade, a gente tem a responsabilidade de atender essa demanda e, com as nossas ferramentas possíveis, cabíveis, a gente consiga desenvolver nossas atividades, a determinação, isso que eu acabei também de falar, que acaba sendo enaltecido com a responsabilidade, a gente tem que se prender muito a um objetivo, né, lá na frente, imaginem vocês uma estrada, lá no fundo dela, a gente está caminhando, 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 e lá no fundo dela, lá no final dela, tem um lugar onde a gente possa descansar, que a gente possa beber uma água, que a gente possa relaxar, a gente tem essa determinação de chegar até esse ponto, e com foco e responsabilidade a gente consegue chegar, se organizar no meio desse trajeto, é uma coisa interessante, por exemplo, quanto tempo a gente vai se levar, se a gente está usando um calçado certo, são essas ideias que eu estou querendo colocar, nesses exemplos, que acaba usando de autoajuda, a persistência, a gente ser persistente nas nossas iniciativas, no nosso dia a dia, alô, oi, estou te ouvindo, estou te ouvindo, tudo bem, e a persistência, ter essa sagacidade dentro da gente, de conseguir atingir os objetivos, né, a Alexandra pode passar, foco e persistência, tá isso falando, Di, oi, posso falar um negócio assim? Pode, claro, com certeza, então, não, então, sobre foco, tem muito a ver da gente conseguir colocar concentração no momento que a gente está fazendo, né, no momento presente, né, conseguir estar concentrado 100%, vivendo 100% presente, eu acho isso assim, muito, muito fundamental, porque hoje em dia, como a gente também é sobrecarregado, a gente fica muito desatento em alguns momentos, né, sim, então, acho que a parte do foco é a mais que a gente tem que estar mais, nesse momento mais assim, tentando dar mais atenção, na minha opinião, não, com certeza, você falou tudo, é, deixa eu só fazer um comentário, Thaís, e aí, é Thaís, né, é Thaís, gente, eu acho que também, olha só, a gente vai passar por um outro processo de mudança novamente, que vai virar de ponto a cabeça, e aí, vai ser fundamental o foco, porque, querendo ou não, estamos em casa faz um ano e meio, quem está em Mauá, eu não estou, porque eu estou na diretoria, é outro esquema, mas professor de Mauá, está em casa um ano e meio, aí, você teve que se virar e aprendeu a ter foco, ou pelo menos tentou, fez o possível para ter foco dentro da sua casa, e se organizar para trabalhar as suas aulas, possivelmente, em agosto, a gente vai virar de ponto a cabeça de novo, é, é verdade, e aí, porque assim, aí sim você vai voltar para a escola, mas aí você deixou a sua casa, e aí você vai ter que manter o foco na escola, então, é, o foco, ele é momentâneo, né, depende daquilo que a senhora está vivendo. Exatamente, tem a ver com o momento do agora, né, tem a ver com o momento presente, o quanto que a gente consegue ser resiliente, e se adaptando, é, as modificações, então, vai ser isso mesmo, a gente já tem que estar, meio que assim, já mentalizando, já vislumbrando que, que a gente vai ter que viver, e assim, não vai ser a realidade passada, né, vai ser uma nova realidade, porque vai ser diferente do que era, né, porque a gente vai ter que manter protocolo, então, isso, vai ser outro, é, vai ser um foco totalmente, gente, na verdade, ninguém, ninguém sabe ao certo, porque assim, vamos voltar com o número reduzido, com o distanciamento, com o álcool, com a máscara, alguns professores, né, que estão nesse ATPC, o Diego, por exemplo, ele trabalha em Ribeirão, quem trabalha em Ribeirão, Rio Grande da Serra, então, já está mais tempo, já, já se adaptou um pouco mais, mas Mauá, não, porque nós temos duas realidades aqui, né, nós temos a Ribeirão, Rio Grande da Serra, e temos a realidade Mauá, Mauá é um ano e meio fora, Ribeirão, Rio Grande da Serra, voltou parcialmente, atende um pouco, mas assim, pelo menos sentiu um pouquinho, sair de casa e estar na sala de aula, Mauá, a gente está parado. É, Alícia, só teve, assim, bem pouquinhos, dias que nós professores fomos, mas não tinha alunos, né, mas foi assim, bem, bem, acho que não foi uns 10 dias, deu, não lembro, não sei quem que lembra, aqui de Mauá, que nós fomos só nós professores, no comecinho. Foi lá no começo, no planejamento, né? Isso, aí depois já não teve mais. Foi lá no começo mesmo, fevereiro, depois já parou. E aí depois já parou, é verdade. É. Bom, passo com a sua palavra, gente. Tá certo. Então, todos estão pensando em relação a essa questão do retorno das aulas, das situações, a gente também tem que pensar uma situação que, eventualmente, como Mauá, que ainda não voltou, outras cidades como Rio Grande, da Séria Ribeirão, voltaram, mas quando a gente se deparar com os alunos, né, uma situação que vai aparecer, com certeza, a questão também de um luto ali, de um aluno, né, porque a gente vem planejando com foco na nossa aula, toda belezinha, bonitinha, e aí ele chega, aquele cabisbaixo, um pouco triste, aí você pergunta, o que foi? Aí ele vem com uma ação, ó, professor, não tô legal, ó, meu pai faleceu de Covid, meu irmão faleceu de Covid, minha avó faleceu de Covid, alguém próximo dele deve ter falecido de Covid. E a questão também Covid, algo que a gente também tem que ter o foco, com esse público que vai voltar pra gente, que é uma situação que a gente tem que pensar muito bem, né, e a persistência de lidar com eles, né, as estratégias que a gente possa utilizar com esses alunos, porque também a gente tem que pensar que não é só atividade pedagógica, é uma questão socioemocional, que nem a gente estamos falando aqui, que a gente vai lidar muito com isso daqui pra frente, né, é uma situação que eu vejo a longo prazo até, não a curto prazo, de curto prazo pra longo prazo, essa situação. Concordo pernamente, perfeito. Oi, Alessandra. Oi. Passa a palavra. Alessandra. É só eu, a professora Elisabeth, então, eu tenho um conselho agora de classe lá da escola, a Flores Bela, há três horas, então eu vou ter que sair, mas vai estar disponibilizado lá na educação especial, né? Isso, eu vou colocar no YouTube, a gente vai subir pro YouTube, fica tranquila, aí depois você continua, não tem problema, só assina a lista de presença também no final. Tá bom, obrigado, viu? Imagina, tchau. Pode passar, Alessandra. Tá. Dia a dia estamos expostos a inúmeras informações sobre diversos assuntos, especialmente no momento atual, notícia do Covid. E diferentes mídias, numa velocidade alarmante, vêm alertando a gente. A gente tem que ter muita atenção nisso também, a questão de foco, nessas redes sociais, mídias digitais, a mídia impressa, a mídia televisiva, que a gente tem que saber filtrar. É muita informação, é um volume, assim, intenso, falando sobre Covid a todo momento, que é ótimo, que é bom, que alerte a gente, que a gente tem que se policiar em relação a isso, mas a gente também não pode se deixar abater tanto, com tanta informação. existe a mídia que é positiva, que ela alerta, ela orienta, ela informa, como existe também a mídia, que ela também pega pesado, deixando a gente numa situação assustado. A gente tem que filtrar isso, porque essa situação, no qual a mídia projeta para a gente algo muito pesado, a gente fica impactado, como no começo, acredito que todo mundo, no começo da pandemia, deve ter ficado em casa, janela fechada, apavorada, e agora, isso daqui vai pegar? Será que vai acontecer aqui com a gente? E está acontecendo. Mas, inicialmente, foi um bombardeio de informações que deixou a gente perplexo. Mas, vem a nós, a caber de colocar uma linha noteadora, para a gente não se deixar influenciar por tanta informação. É necessária informação? Sim. Mas, saber filtrar ela, e manter o foco no qual que é o correto. Poxa, essa orientação é certa? Vou atrás, vou investigar, vou procurar. Muitas fake news, né? É, fake news. Essa é a palavra do momento. Fake news já existe há muito tempo, mas, hoje, ela tem um peso muito grande na sociedade, que pessoas com baixa instrução se deixam levar essas fake news, e acaba gerando uma situação de desespero. Só que, por nossa, vamos dizer, a gente tem um nível de instrução um pouco mais elevado do que a maioria da sociedade. Gostaria que todo mundo fosse equiparado, desse conhecimento, mas só que, não, existe a outra margem da sociedade que está à mercê disso, dessa fake news, dessa quantidade de informações sujas, que a gente tem que saber filtrar, e, nesse filtro, separar o que é bom e o que é ruim, e a gente seguir em frente, e orientar também as pessoas à nossa volta, à nossa volta, de forma, com coerência, fazer com que essas pessoas, assim, entendam, e seguir o que é certo, não se deixar levar. Pode passar. Ih, saiu. Oi? Gente? Oi, Di, saiu mesmo. Ah, caiu. A internet hoje, gente, está difícil. Tá, tá ruim, tá bem ruimzinha, tá bem... Né? Tá gravando ainda? Eu acho que... Não, você... Sim, tá gravando, tá dizendo pra mim aqui, ó, você está sendo política de privacidade, está sendo gravado. Acho que tá gravando. Eu acho que quem caiu foi a Ale. Né? Não, fica um pouco difícil, né, essa internet hoje. Pra mim, já caiu duas vezes também. Né? Né? Já caiu. Era a Ale que estava passando os PPTs, né? Sim. Então, é. Eu até tenho, mas eu não sei se... Deixa eu ver se eu ativo a minha câmera. Nem consigo ativar, porque ela bloqueou, acho que por conta dos PPTs. Ela está em... Entendi. É. Aí acaba não levantando a... Ah, voltou a Ale. Voltou? Que bom. Mas está muda. É, está oscilando o sinal demais. A internet... Eu acho que eu caí no meio da transmissão. Caiu. Caiu. Hoje está daquele jeito. Caiu do meio da transmissão do meio. Espera aí, ó. Inclui o som. Vamos tirar a bruxa da internet hoje. Jesus. Eu acho que só foi falar de mídia que o negócio caiu. É. Ó, apareceu. Vocês escutaram. É. Estão me caçando. Apareceu pra vocês? Ah, apareceu. Ótimo. A gente parou em foco e persistência. Eu acho que era 22. Não, 22. 22 aqui. Pronto. Tá. É, vamos lá. Para os momentos calmos e atentos à qualidade de informações que estamos consumindo, divulgando foco e persistência são duas competências socioemocionais fundamentais pra isso, né? Que nem eu estava falando anteriormente. É, saber separar muito bem o que é uma informação positiva e negativa e disso tirar a positiva, claro, pra aproveito e fundamento, e dando fundamento a essa ideia, passar adiante. Pode passar o 23, Alexandre. Tá. Porque o foco e a persistência são importantes. O foco e a persistência nos ajudam a lidar com o volume de informações que estamos recebendo. Ir atrás das fontes para identificar quais são as confiáveis e úteis e selecionar aquelas que merecem ser passadas adiante. Também colaborando para enfrentar os desafios do cotidiano da vida em isolamento. Pois são elas que nos ajudam a seguir em frente em situações de estresse com o isolamento social. Eu vou dar um parecer bem pessoal agora, tá? No começo da pandemia eu fiquei muito assustado. Minha esposa tem comorbidades, eu também tenho. E com isso, aquela quantidade de informações estava me deixando louco. E minha esposa também louca. Então a gente colocava no tal canal gente morrendo, tal canal gente morrendo, tal canal gente morrendo. E eu optei por ficar um bom tempo sem informação visual, televisão. Eu só ouvia rádio, algumas rádios de música, para tentar acalmar, mas também passava as informações que eu achava cabíveis. E depois eu migrei para a televisão novamente usando só um canal. Eu particularmente, não é fazendo marketing da TV Cultura, mas a TV Cultura me ajudou muito nesse período de pandemia. Onde passava as informações, orientações, técnicas com especialistas, cientistas. E isso fez com que eu vi eu trace todas as informações e conseguisse no decorrer desse tempo que estamos vivendo saber sobreviver. A gente está vivendo, mas no fundo a gente tem que correr atrás e sobreviver. Que é uma nova lição de vida para todos nós. Alguém tem algum relato que poderia também acrescentar também nessa nossa conversa? A disposição. Eu não vou falar mais nada porque eu já falei muito, hein? Imagina, é agradável, imagina. Pode passar. Vou passar. Caiu de novo? Não. Caiu? Não. Não. Opa. Está no foco de persistência. Isso. No 24 agora. 24, peraí. Pronto. Pronto. Foi para vocês? Foi. Ah, tá. Foi. Para os pais e mães, com os filhos em casa, tentando manter todo o quanto possível as rotinas adotadas dentro de casa com suas famílias ou estabelecer novos combinados. A importância da faixa etária é a rotina, calma e importante no momento que não esteja tão claro. Vamos lá. eu lido com as crianças autistas. Essa é a minha área de atuação. A todo momento, são 21 pais que eu atendo, 21 alunos que eu atendo, dessas crianças, pelo menos duas, três vezes no dia eu ouço nossa, meu filho está angustiado, meu filho não para de bagunçar aqui dentro de casa, meu filho não para de brigar com o irmão, com brigar com o gato, com o cachorro. E assim, os pais hoje das crianças especiais nossas, eles estão observando atentamente a necessidade deles, porque antigamente, não vou dizer assim de uma forma pejorativa, de pegar o filho e colocar na escola e a responsabilidade toda da escola, mas era uma questão de necessidade da família mesmo, para poder manter o o provento do lar, né? Imagina a família que precisa trabalhar, enfim, tal, e não tem onde deixar uma criança especial. A escola é o recurso, mas, agora, com esse tempo todo dentro de casa dessas crianças, os pais estão enxergando de fato como lidar com elas, né? Alguém quer falar? Não foi, acabou de... Estou ouvindo um áudio. Ah, é a Edmara. Agora quer falar? Pode falar. O que eu queria comentar, a fala que você falou, que eu achei bem interessante, foi que também, aqui na minha casa, a gente acompanhou todas as informações, os passo a passo da pandemia, dos cuidados pela cultura, né? Então, a gente escutava a cultura, né? E assim, a gente tinha as informações corretas, né? Como você falou, baseados pelos cientistas, profissionais realmente da área da ciência, né? Médicos conceituados, até psicólogos, que realmente ajudou a gente nesse percurso da pandemia, percorrer bem, né? Percorrer pelo menos, como você falou, tentando realmente ter essa sobrevivência de uma maneira mais saudável, né? Então, foi muito bom realmente, como você falou, a gente ter uma informação correta, né? A gente poder ter uma, assim, uma paz interior, né? Sim, nesse momento todo que a gente está passando, não só nós, o mundo todo, a gente precisa de um embasamento científico, é fato, e a ciência está aí comprovando que a vacina é o melhor recurso, e a gente, eu estou me apoiando em cima disso, né? Em cima de uma mídia saudável, pelo que a gente está observando. Eu vou voltar um pouquinho atrás, para não perder o fio da meada, né? Porque eu tenho que DR, se vocês não sabem, então, tem esse pequeno detalhe comigo. Vamos lá. Obrigada. Imagina, porque é isso, fica à vontade. Para os pais, então, o que eu havia falado, as questões que os pais, em casa, estão observando mais seus filhos, e com isso daí, o que está acontecendo? Eles estão perdidos, desorientados, né? Eu vou dar um relato de uma mãe agora há pouco esses dias, que o filho dela ficou internado numa ala psiquiátrica, ela, essa criança saiu, posteriormente a mãe ficou tão abalada que ela foi para uma ala psiquiátrica no hospital, há um momento de tão desestruturada que ela estava. Ela retornou agora ao cotidiano, mas ela está um pouco desorientada, não sabe o que fazer, ela está totalmente perdida em relação aos cuidados com o filho, com outro filho também que ela tem, e com ela mesmo, né? Ela foi até a escola pegar lá o material que eu tinha à disposição, ela não lembrava o nome do filho dela, ela não me lembrava o meu nome, eu não sei nem como que ela chegou até a escola. Tá? É difícil, é uma situação que eu estou vivenciando, como vocês colegas devem estar vivenciando coisas até parecidas com isso, com esse meu relato, mas a gente tem que dar uma atenção a essas famílias, porque a gente se pula uma rotina na escola, uma rotina educacional, mas nesse momento, a gente acaba até atendendo os pais, não só os alunos, e a gente acaba até orientando eles, fala, poxa pai, olha, fica a dica, você pode fazer um quadro de rotina, você pode controlar o período de sono da criança, olha, estipular, olha, acorda tal hora, vai dormir tal hora, controla também a questão do uso do celular, das mídias, né? E isso faz com que a criança adquira uma rotina, porque se essa criança não adquirir essa rotina agora, posteriormente, ela irá à escola, e lá tem rotina, e existe a questão do conflito de rotina, poxa, eu fiquei tanto tempo em casa, eu podia fazer isso, e agora na escola eu não posso, o que está acontecendo? Então, a gente tem que também trabalhar esses pais, essas crianças, esse novo, novo, que vamos enfrentar pela frente. Pode passar, Alexandra. Foco em persistência, meditação, é uma ideia muito boa da gente pegar em prática, a gente ter um momento, que nem a Alexandra estava falando, numa fala anterior dela, de pegar e ir para o parque, caminhar, férias, a gente passear, esse momento, acaba até incluindo a questão da meditação, mas não é pegar um tapetinho. Estou fazendo todo dia, Diego. Oi? Oi? Thaís, estou fazendo todo dia a meditação, é o que tem me trazido tranquilidade, sabe? Ah, que legal, e traz uma energia positiva, né? sim. Passa, estou fazendo do canal do YouTube, quem quiser anotar aí é Camila Zen. Camila Zen. É uma meditação assim, ela tem uma vozinha assim, bem tranquila, baseada na respiração, e nossa, assim, eu vou falar, está fazendo tanta diferença na minha vida, eu recomendo muito, porque, aquela angústia, aquele medo, aquelas sensações assim, de descontrole, tudo, sabe, amenizou muito depois que eu comecei, então eu indico para qualquer pessoa essas meditações aí, viu, para falar a verdade, para mim, fez muito bem, está fazendo, estou fazendo pelo menos na hora que eu acordo e antes de dormir, duas vezes por dia, 10, 15 minutinhos cada vez, é rápido, não é assim, uma coisa gigante, então acho que dá para adaptar, sabe? Ela tem vários no canal, para acalmar a mente, para ansiedade, para bastante coisa. Então, deixa eu só fazer um comentário também, é, como eu falei, a gente tem que procurar um ponto de equilíbrio, sabe? Então, por exemplo, meditação é um ponto de equilíbrio, se for 10 minutos, 10 de manhã, 10 da tarde, tem outras pessoas que, às vezes, procuram uma religião, uma oração, gente, cada um, lógico, dentro da sua religião, dentro dos, mas procure um ponto de equilíbrio, porque se a gente ficar, só na televisão, televisão, a gente vai, não vai conseguir passar por isso, é o que eu falei, e ainda, essa readaptação, para a vida, dita, entre aspas, voltar ao antigo normal, não vai ser, mas essa readaptação, um ponto de equilíbrio, é fundamental, na meditação, na religião, um ponto de equilíbrio, ele vai ser o foco, não ali, porque para mim, eu estou falando isso para todo mundo, sabe, porque assim, para mim, você se sente, legal, fez tão bem, eu fico até emocionada, porque assim, eu estava tão angustiada, antes, né, com bastante medo, então, para mim, está fazendo tão bem, então, todo mundo que pergunta, nossa, estou te achando tão tranquila, o que você está fazendo, eu falo, sabe, ótimo, não, muito obrigada, eu falei, de repente, às vezes, se tiver alguém aqui, não quer se manifestar, está com essa angústia, está com esse peso, não quer se manifestar, não quer se expor, ok, mas ficou um conselho, né, ficou, atinge essa pessoa, bom, peraí, vou procurar a Camila Zen, ou não sei, vou procurar uma ajuda na minha igreja, não sei, aí, cada um dentro do seu ponto de equilíbrio. Eu me identifiquei, né, assim como a pessoa, às vezes, para ela, vai funcionar uma outra coisa, agora, como para mim, funcionou, então, estou indicando para todo mundo. ótimo. Gente, agora eu vou parar de falar. Não, tranquilo. A ideia é essa, é conversar. É conversar, é positivo conversar, a gente, quanto tempo a gente ficou em casa, preso com nossas angústias, nossos medos, né, que nem a, na filosofia, tem uma passagem que diz que, é o mito da caverna, quem puder procurar, a gente fica com medo das nossas sombras, né, esse, o que está acontecendo, e, e o foco, a persistência, faz com que a gente venha procurar umas outras formas de ferramentas, para a gente poder, é, proporcionar esse bem-estar. Uma coisa que, coisa que eu não fazia antes, era, era, é, tão simples, tão, tão besta do nosso dia-a-dia, mas eu não fazia, era abrir a janela da minha casa, e olhar para o sol, porque o sol nasce bem na direção da minha, da minha janela, é a coisa mais linda, o sol nascendo de manhã aqui da minha janela, e, e o dia-a-dia, antes da pandemia, aquela coisa frenética, aquela agitação, eu não, eu ficava cego em relação a isso, eu não via. Agora, ficando em casa, observando mais a vida, é, o quanto é, tão bonito você abrir a janela da sua casa, olhar para o sol, absorver aquela energia do sol de trás, aquela paz, ou até mesmo, eu fico no estacionamento do, do, do prédio onde eu moro, é, tem uma mata no fundo, é, a coisa mais linda de manhã, é, vem tucano, vem outros pássaros, cantar, eu ouvi o canto dos pássaros, isso, vamos dizer, seria a minha meditação, mas cada um pode encontrar a sua forma, é, interior, de meditar, ou achar algo que venha proporcionar um bem-estar a você. Passa a palavra a Alexandra. Gente, é o que eu falei, olha, o Diego falou sobre o sol, que o foco dele é o sol, eu, o que eu falei, você está vendo como é importante o relato? Para mim, o que me traz, me enche de inspiração, e me faz muito bem, é a lua, eu amo, sabe, sair no quintal, no dia que tem lua, pode ser lua cheia, a lua cheia é a minha preferida, lógico, mas olhar para o céu à noite, ver estrela, e ver a lua, é algo que me inspira e me tranquiliza, então, cada um tem o seu ponto de equilíbrio, basta você parar, observar, e se analisar, qual é o seu ponto de equilíbrio, professor? aonde você pode se pautar para manter o seu equilíbrio? Fica aí, o pensamento, vou dar continuidade aqui, bom, aí a gente vem nesse termo, que é uma micro competência, responsabilidade, mas gente, não devia de ser uma micro competência, responsabilidade, ela devia de ser uma macro competência, porque assim, a competência, a responsabilidade, ela deve ser desenvolvida, gente, desde a primeira infância, quando a gente fala de uma criança pequena, como muitos sabem aqui, eu tenho uma netinha de seis meses, ainda não, mas a partir do momento que ela tiver um ano, dois, ela tem que ter responsabilidade, ela brincou com aquela boneca, ela não vai deixar jogada na casa, ela tem que pegar aquela boneca, e guardar num cesto de brinquedo, ou onde a mãe determinar dentro da casa, então isso a gente começa a ensinar, o senso, o princípio da responsabilidade, desde pequeno, e essa responsabilidade, ela vai aumentando, lógico, ao longo da vida, como a gente fala de uma criança de um ano e meio, ela tem a responsabilidade de guardar a boneca, essa criança cresceu um pouquinho mais, vai para a educação infantil, lá, ela vai começar a fazer algumas atividades, passar para ela, essa responsabilidade dela, fazer a sua atividade, desenvolver o que é pedido na escola para ela, depois vem a vida escolar, vai lá o primeiro ano, no segundo ano, então ela tem que ter as suas responsabilidades, manter o seu caderno em dia, manter as lições que a professora passa, ela tem que criar essa responsabilidade, e aí a responsabilidade, como eu estou falando, ela é da vida, saiu, foi para a universidade, da universidade vem para a vida adulta, aí sim a responsabilidade cresce de uma forma absurda, porque nós adultos temos responsabilidade em tudo, temos responsabilidade com o nosso trabalho, temos responsabilidade com a nossa família, então a responsabilidade, ela tem que ser ativa, ela tem que fazer parte do dia a dia, desde a educação infantil, desde pequeno, para quando chegarmos agora, na vida adulta, ser uma competência já instalada e muito bem desenvolvida. Vou passar aqui, para pais e mães, com os filhos em casa, explica a importância de ter responsabilidade com o coletivo, então as crianças estão em casa, provavelmente vão voltar, mas eles têm que ter responsabilidade em casa, vamos supor, beber água, não vamos deixar o copo jogado no meio da sala, pega esse copo e leva até a mesa da cozinha, e leva até a pia, não custa, ah, vão escovar os dentes, abriu a pasta de dente, fecha a pasta de dente, são coisas pequenas, mas se a gente começa a implementar no pequeno, isso se desenvolve para o maior, para o grande, de uma micro para uma macro competência. Nesse momento, ainda não é indicado ficar saindo muito de casa, mas se sair, mantém os protocolos, usar a máscara, passar o álcool gel, ter responsabilidade com o outro, é um ato de amor, você ter uma responsabilidade com o outro. Vacinas, a vacina veio agora a primeira dose, em breve, a gente vai chegar à segunda dose, é uma responsabilidade, a gente pode estar acompanhando aí pela televisão, pela mídia, quantas pessoas não retornaram para tomar a segunda dose, por quê? Gente, é provado, é ciência, a gente precisa tomar a primeira e segunda dose, no meu caso, eu só tomei a primeira, mas em agosto eu vou tomar a segunda dose, e eu acredito que todos os professores em breve vão tomar a segunda dose, e para que a gente possa retomar a nossa vida também com segurança e responsabilidade, que é um ato responsável consigo mesmo e com os outros. Fazer algum comentário, Diego? Vou seguir em frente aqui com os demais, tá? Vamos lá. Pronto. Alexandra, posso só fazer um comentário? Claro! Então, o que eu percebi também, principalmente nesse segundo bimestre, é alguns pais, né, se queixando da agitação dos filhos, né, da inquietação, e aí eu fui investigando com eles, muitos não estão conseguindo médico, não tem neuroatendendo na pandemia, muitos sem remédio, sem a medicação desde janeiro, aí fica mais difícil ainda para os pais, né, eu tenho um aluno que ele tá com um tumor no nariz, e ele não conseguiu nem fazer biópsia, porque os médicos falaram que agora, durante a pandemia, não vou fazer, eu também não sei até que ponto, né, que os médicos realmente não estão atendendo, ou os pais que estão também com medo da pandemia, mas eles alegam que não encontram médico, tem uma que perdeu um parente, também não encontra psicólogo, agora na pandemia, e fica bem mais difícil para eles, né? Não, eu concordo plenamente, realmente, assim, para quem vai procurar médico agora, e outras doenças, tá muito parado, principalmente quem depende da rede pública de saúde, né? A rede privada de convênio já tá difícil, você imagina aquele pai que depende simplesmente de um posto de saúde, seria uma responsabilidade lógico da Secretaria de Saúde, não é nossa aqui da educação, mas em bar, acaba tropeçando, né, fica dando uma barreira com nós da educação, porque se esse aluno que precisa de uma medicação para atenção e concentração não consegue, nós também somos prejudicados, não vai ser só a saúde, mas a educação também. Então, eu, infelizmente, eu estava até acompanhando, né, pelas mídias, de estar faltando vários medicamentos, insulina, isso, isso e aquilo, e aí tá difícil, né, gente, tá, que eu falei, estamos num momento realmente ímpar das nossas vidas, que a gente não tem muito para onde correr, mas a gente aconselha, procura a parte da saúde, procura medicação, mas, infelizmente, né, estamos nesse momento. É muito triste. Difícil. É, demais. Ai, gente, parou em... Aqui, agora eu vou vir para cá, certo? Certo, iniciativa social, entusiasmo. É, só tô diminuindo um pouquinho, porque tava muito grande aí. É. Pronto. Vamos lá, gente. Iniciativa social. Ser capaz de abordar e se conectar com outras pessoas, tanto com amigos, como pessoas desconhecidas, iniciando, mantendo e apreciando o contato social. Ter habilidade em trabalhos de grupo, incluindo expressividade comunicativa ou a falar em público. É, a gente tá hoje numa sociedade que a gente segue muitas pessoas, curte muitas pessoas, né, totalmente no online, por conta da situação que estamos vivendo, mas, em breve, vamos voltar ao normal, o antigo normal, acredito, de encontrar com as pessoas, de socializar com as pessoas, mantendo todo o respeito, os protocolos, mas a gente tem que ter essa iniciativa de socializar. É bem pro nosso estar, faz um bem pro nosso emocional, né, conversar, ouvir alguém também. A minha mulher, ela fala que eu sou um pouco fora da curva. Eu tenho amigos mendigos, incrível que pareça. Eu tenho aqui no bairro, tem dois senhores que moram aqui, e são, tem catadores de papelão, enfim, e eles sempre ficam no mercado, baratinho aqui. Eles têm uns cachorros e tal, eu paro e converso com eles, tomo café, muitas vezes eu compro café na padrinha, vou tomar café com eles na rua, assim, conversando. E minha mulher fala assim, mano, da onde você tira essas ideias malucas? Mas eles são seres humanos, eles precisam conversar, eles têm o que conversar, eles têm histórias, mas são histórias despercebidas pela sociedade. Então, não só esse público, mas qualquer outras pessoas também tem que ser ouvidas, né, a sociedade passa muito batida, assim, em relação às pessoas. E a gente tem que olhar, olhar mais nos olhos das pessoas, ouvir mais as pessoas, isso faz um bem danado. Entusiasmo, né, até mesmo a gente pode utilizar essa palavra, quando a gente ouve algo interessante pela primeira vez, a gente se sente entusiasmado, que nem aqui no PowerPoint, ser capaz de demonstrar paixão, empolgação pela vida. Nada mais é do que isso, ouvir as pessoas, isso te traz também empolgação pela vida. histórias diferentes, histórias motivacionadas a um determinado assunto, faz com que você crie esse entusiasmo. Assertividade, é uma palavra que há pouco tempo eu ouvi falar, ser capaz de falar e acreditar e se expressar em suas opiniões, necessidades e sentimentos, mobilizar as pessoas, conseguir ser precisas e firmes, saber se expressar, suas ideias e defender uma posição em confronto com outras necessárias. Vamos dizer, coragem, né, do que você tem a dizer e também saber com que essa palavra seja ouvida, mas não seja também ofensiva para qualquer outra pessoa, né, se colocar na questão do próximo. Pode passar, Alexandre. Diego, eu vou... Peraí, gente, deixa eu só voltar aqui, pera só um pouquinho. Pode voltar. Olha, eu só vou voltar, pera só um pouquinho. O que que acontece, ó, agora são 15 e 33. Nossa! É, então, nós tínhamos mais alguns PPTs para poder continuar a nossa formação, porém, esbarramos no horário, eu vou ter que encerrar essa gravação, porque assim, a TPC, ele tem uma legislação, ele segue todo um protocolo, então, eu vou encerrar a gravação, vou fechar esse ATPC, e aí, quem quiser continuar na sala, conversando, a gente, tudo bem, mas eu não posso estourar muito o nosso tempo, porque a gente precisa seguir a legislação. Então, desde já, eu agradeço a participação sua, Diego, muito obrigada. foi um ATPC maravilhoso, muito, muito obrigada mesmo. Magno, você também, maravilhoso, você é perfeito, o seu trabalho é magnífico, parabéns, muito obrigada pela sua participação, por essa disposição de estarmos aqui uma hora e meia, você trabalhando, muito obrigada por tudo, então, eu encerro esse ATPC de hoje, dia 8 do 7, às 15h34. Muito obrigada a todos, e até uma próxima. E boas férias, descansem. Espera aí, que eu só vou parar a gravação. Tchau. Eu só vou parar a gravação, espera aí. Tchau. Tchau.